Bom dia pessoal, bom dia, Zé Carlos aqui com mais um vídeo pessoal. Agora às 10h19 do horário local, a gente está aqui agora na beirada da Nacional 610, descarregamos aqui mesmo, por coincidência tem uma área de serviço aqui do lado, e eu fiquei aqui mesmo, já estava sem horário. Olha, você que é novo, aproveita aí para se inscrever, participar aí da nossa comunidade, a gente constantemente está aqui em live agora, e é bom para a gente interagir por aqui, tirar dúvida um do outro, aprender um com o outro, tem colegas que são muito experientes, que participam da live, tem colegas que não são tão experientes assim, que tiram dúvidas, que é o meu caso, tem colegas que ainda vão começar e aprendem. Então pessoal, estamos aí diariamente agora com live, tá bom? Sinta-se à vontade aí para participar. A live, eu não tenho muito um horário definido para a live, como tem para os vídeos assim, mas espero que você, em alguns momentos, consiga participar. Pessoal, essa descarga correu muito bem ontem, graças a Deus. Foi muito tranquilo ali para descarregar, eu já tinha descarregado nessa empresa outras vezes, aliás, outra vez. E dessa vez, foi melhor ainda, porque eu não tive que esperar ninguém, eu já cheguei ali, indo para a báscula e para descarregar já. E agora, eu peguei uma carga de uma empresa que eu também já conheço, que eu já carreguei. Daqui até lá, a gente tem aí 306 quilômetros. A carga está marcada para tarde, né? Então eu consegui fazer uma pausa boa. Como eu falei no início da manhã, agora é 10h21 do horário local, né? Então eu consegui fazer uma pausa boa ali, fiquei talvez aí... Ah, fiquei umas 15 horas parado, mais ou menos. Como o dia de ontem eu tinha levantado e despertado muito cedo, então isso foi bom, porque aí deu para dar uma descansada a mais e tal. Organizar as coisas. E está aí, pessoal, a temperatura de 24 graus. Ontem, foi inacreditável, chegou o momento que deu 46 graus, pessoal. Ar-condicionado praticamente não resolvia nada. Só onde mesmo tinha ali a saída do ar, que você conseguia sentir aquele frescor. Tirando isso, era ali um calor no longo mesmo, não teve jeito. E para dormir, teve que esperar o dia ficar escuro mesmo. Aqui no verão, a gente sabe que escurece lá para as 9h, quase 10h da noite, né? Então não tem sido fácil quando o calor vai para esse extremo. E essa carga, pessoal, não falei para vocês, eu vou fazer essa carga agora e vou descarregar na Itália, tá bom? Essa carga aí vai ser para a Itália, a gente vai fazer mais ou menos uns 2 mil quilômetros, mais ou menos. Não, não chega a isso tudo, mas vai dar, vai esperar 2 mil quilômetros. Então, são 3 jornadas aí de trabalho. Aqui já é Benavente, pessoal. Aqui é um lugar que tem muita bomba de gasolina, tem muita parada aí para fazer pernoite aí no caminhão. Também tem supermercado aqui perto, aqui, olha. Logo ali na zona industrial tem supermercado também, então... Então, vamos lá. Aqui tem um radazeto aqui, olha, 120 km por hora, a seguir nós vamos entrar ali, nós vamos sair depois na 231, essa empresa que eu vou carregar, eu já estive lá e é muito lento para carregar, tanto a parte do carregamento danada mesmo, e a espera, você chega lá, mesmo você tem que lavar mais uma vez a cisterna, eles lavam a cisterna mais uma vez, depois é um processo lento, depois de você esperar ali quase 3 horas para carregar a nata, você vai ainda, depois de carregar a nata, você fecha a cisterna toda, depois vai para outro lugar para eles retirarem a amostra, mas assim, é bem lento pessoal, essa empresa é bem lenta, não adianta chegar lá com falta de paciência, por exemplo, eu vou para lá carregar agora, pode acontecer, pode acontecer da minha amplitude ir embora, o restante que sobrar ir embora e eu nem sequer depois de carregado conseguir andar, ou conseguir andar muito pouco, sabe? então, eu já vou contando com isso, que assim não tem estresse, o motorista que, que, às vezes não tem paciência, é, vai procurar uma distração aí, ver um filme, ler um livro, enfim, vai dormir, e aí Tchau.